Bom dia, boa tarde e boa noite! Aqui é o Zé Lucão e este é mais um vídeo do meu canal! Antes de iniciar o vídeo, vou pedir para todos vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Gente, eu assisti um filme muito, muito, muito bom e esse filme é baseado em fatos verídicos. Você já assistiu Estrelas Além do Tempo? Bom, continue assistindo o vídeo que eu vou falar um pouquinho desse filme que eu assisti e eu adorei para vocês. Esse filme, ele retrata luta das mulheres, racismo, diversidade, preconceito, corrida espacial, guerra fria, são alguns dos temas que são abordados no filme. Baseado em fatos reais, o filme Estrelas Além do Tempo conta a história de três mulheres negras que trabalharam na NASA na década de 60. Elas trabalharam juntos na conquista da corrida espacial. Catherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson tiveram um papel de extremamente importância na nossa história. O drama ocorre nos Estados Unidos, mesma época em que estava acontecendo a corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia, de quem seria o primeiro país que seria capaz de levar o homem ao espaço. E essas três mulheres, elas eram conhecidas como os computadores humanos. Naquela época não existiam computadores, calculadoras, coisas que temos fácil acesso nos dias de hoje. E os computadores eram pessoas, físicos, matemáticos, engenheiros. As mulheres negras eram contratadas para fazer contas e análises de trajetórias. As mesmas eram muito inteligentes e lutavam para conseguir uma promoção. Mas por serem negras e viverem numa época em que a segregação era a realidade, era uma coisa muito difícil de conseguir alcançar o sonho tão sonhado. E isso realmente é uma coisa muito, muito triste. Catherine consegue reverter a sua realidade após ela ser levada para o setor de cálculos de trajetórias. Lá, a personagem, ela tem que revisar os cálculos e a mesma descobre que sempre tem algum cálculo errado. Sendo assim, Catherine sempre refaz os seus cálculos e assim ela consegue ir subindo no conceito do seu chefe. Mari é bacharel em física e matemática. Ela sonha em ser engenheira, mas por ela ser negra e mulher não é possível. Porém, é a mesma que ajuda os engenheiros da NASA a projetarem as cápsulas do foguete. Dorothy se esforça muito para ser promovida a sua previsora dos computadores humanos. Ao saber que chegou uma nova máquina, ela passa a estudar a máquina e ensina as outras mulheres negras a aprender a mexer no novo equipamento que chegou ali. Inclusive, ela é a única capaz de aprender a mexer na máquina e fazer a máquina a fazer cálculos mais precisos. Elas sofreram muito preconceito na época pelo fato de ser mulheres negras e elas eram muito desmerecidas. Não importava sua formação. Vemos nitidamente como os negros sofreram preconceitos e de como era difícil deles conquistarem seus objetivos. Nos dias de hoje, esse quadro, ele ainda é muito triste. Ainda vemos muita desigualdade com pessoas negras, mas isso é tudo escondido por debaixo do tapete. Falar que no Brasil não existe preconceitos com pessoas negras é uma extrema mentira. Em 2017, o filme foi indicado em três categorias do Oscar. Melhor filme, melhor atriz coadjuvante, que foi indicado para ser a Octavia Spencer. E melhor roteiro adaptado, que foi pelo diretor Theodoro Melfi. Infelizmente, o filme não ganhou em nenhuma das três modalidades. Mas ganhou diversos outros prêmios, como MTV Movie, TV Awards, SAG Awards e por aí vai. Acho muito legal você assistir esse filme. Se vocês conseguirem alugar ou baixar em algum lugar, eu super recomendo. É muito importante sabermos as nossas histórias e de como evoluímos. É muito importante saber que por trás disso, não é só os Estados Unidos que são os primeiros a conquistar as coisas. Por trás de tudo, tem diferentes pessoas, pessoas de diferentes culturas. Foram três afro-americanas que ajudaram os Estados Unidos a chegar onde eles queriam. Gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like. E, bom, comente aqui embaixo o que você achou do filme. Se você assistiu o filme, se você tem vontade de assistir. Estou muito curioso para saber. É isso. Beijinho. Beijinho. Tchau. Tchau.